Talvez você não saiba, mas Mac Gargan também já foi vendo por um tempo nas HQs. Ed Brock queria mudar de vida e decidiu se livrar do simbionte, fazendo um leilão. Imagina você, você acha na internet um leilão, vende-se simbionte, você comprava ou não comprava? A escolha de Mac Gargan foi comprar, e após isso ele acabou até fazendo parte do cisteto sinistro. Mas por vir, entrou para os Thunderbolts e logo mais tarde os Vingadores Sombrios de Norman Osborn. Um belo dia, Mac Gargan e o simbionte sentiram a presença de alguém próximos, e acharam que era Peter Park, já que ele era o antigo hospedeiro de Venom. Mas na verdade não passava de Ed Brock, ele havia confundido os dois. Porém, como ele já estava lá, ele pensou, Mac Gargan queria matar Ed Brock. Exatamente nesta hora em que fragmentos de Venom que ainda estavam no corpo de Ed Brock despertam para um novo simbionte. Nasci então anti-Venom, mas essa é outra história.